Bem, vamos reagir com esse vídeo, Cristiano Ronaldo fala sobre a Pro League Saudi, esse vídeo é só um minuto e 30 segundos, vamos lá É, como disse, a equipa está a melhorar jogo após jogo, foi demonstrado no jogo passado, neste jogo, que a equipa está a melhorar, os jogadores novos também vêm dar mais qualidade, mas hoje o Mané, eu também, o Garib fizeram um excelente jogo na frente, mas eu acho que o mais importante foi a equipa toda jogou muito bom Última coisa, pronto, o Cristiano, no Portugal, no Japão, no Aba, no Taif, o Cristiano está sempre em cima É, estou muito feliz de estar aqui a jogar na Arábia, as pessoas recebem muito bem, o futebol está a evoluir cada vez mais, está a ver jogadores de muita qualidade para cá E o que eu disse há algum tempo atrás, eu acho que esta liga vai ficar entre o top do mundo, passo a passo, acho que o caminho está a ser feito e eu estou muito feliz por me ter recebido bem na todas as os estados aqui na Assistência Dadastre, sabe como é, o Ronaldo é um gol, então, é bom, tamar! KTC